Olá pessoal, a segunda onda da pandemia chegou em Manaus e o cenário preocupa os governos de Roraima e do Amazonas, que já estudam a possibilidade de suspender as viagens interestaduais. O consumidor que tenha comprado passagem mas deseja cancelar a viagem, é bom ficar atento às regras. O consumidor terá direito, na primeira opção, ao reembolso da passagem ou a remarcação. A remarcação pode ocorrer no prazo de até um ano, com o caso da data da aquisição da passagem. A boa notícia é que a vacinação contra a covid-19 começou, mas o distanciamento social, o uso da máscara e o álcool em gel ainda são necessários. Quer saber mais? É só acompanhar nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto